Um homem de 39 anos, ele foi preso com uma caminhonete que, segundo afirma a polícia, seria clonada. Essa que aparece aí, ó, em cima do guincho. A placa do veículo estava adulterada e o número do chassi raspado. Deixa eu chamar o Fantone Peço pra conversar com a gente. É lá de Água Boa isso, né, Fantone? Pois é, Nicoméides. Polícia também, Água Boa, atenta e recebeu. Aí funcionou aquela parceria, Nicoméides. O Curió cantou, disse que denúncia o 8-1 onde a sua informação é importante, a sua identidade não. A polícia de Água Boa recebeu informação de que essa caminhonete estava na cidade e que algo errado não estava certo com esse veículo. Os policiais abordaram o veículo e ele era dirigido por uma mulher de 27 anos que não tinha habilitação, primeira infração. Aí perguntaram pra ela, de quem é esse carro? É da senhora? Não. De quem é? Do meu marido. Cadê ele? Tá em casa. Aí foram ao encontro do cidadão e aí perguntaram pra ele, a caminhonete do senhor? É. E como é que só adquiriu essa caminhonete? Segundo ele, adquiriu essa caminhonete há dois anos pelo valor de 105 mil reais. Mas, segundo o relatório, ele não informou a quem pertencia, quem era o antigo dono do carro. Então, como é que você compra um veículo e não sabe de quem é? E ao ser verificado, verificados os identificadores do veículo, foi levantada a possibilidade de ser um clone. Então, fizeram um contato com o dono do veículo, que se apresentava na documentação, em Clevelândia, no Paraná. E aí o cidadão confirmou, não, meu carro não tá em água boa, não, meu carro tá aqui. A caminhonete tá aqui na garagem. Então, a polícia chegou à conclusão de que o veículo que estava em água boa, de posse desse senhor de 39 anos, era um clone. Por essa razão, a mulher foi levada à delegacia porque dirigia o veículo sem estar devidamente habilitado. E o marido dela também foi por conta do veículo clonado que ele estava dirigindo e ele vai ter que dar explicações. Mais uma ação proativa da polícia de água boa, Nicomédias, e a parceria com a sociedade. Diz que denuncia o 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. É o 181, diz que denuncia o unificado, já tá na tela aí, o 181 ou 190. Obrigado, viu, Fantoni? Ê, Fantoni, não é fácil não, Fantoni. Diz quem é essa caminhonete? É minha? Comprou aonde? Não sei. Deixa eu ver o documento. Num baque. Uai, fulano, sua caminhonete tá aqui. Não, a minha tá aqui na garagem. Uai, mas tem um iguaçu aqui com um documento. Eu vou te contar. É o tal do clonado, né? Clonado, caminhonete clonado. Placa adulterada. É, gente, não é fácil não. Nós vamos ter que lutar muito na nossa sociedade pra comprovar o que é certo, né? Porque o errado tá muito perto do que é certo. Cruz credo. Obrigado, Fantoni. Peço. Vem comigo aqui.